Amor Algo que sem perceber eu fiz pra você Olha nos meus olhos e me diz quero saber Não quero correr o perigo de te perder Baby levei tanto tempo para te encontrar Sabe muito bem que esse lado é meu lugar Tudo que puder eu vou fazer pra te perder Eu só preciso que confie em mim Amor Se abre comigo Eu sou seu amigo E não apenas sou namorado Amor Diga qualquer coisa Eu tô aqui pra você Pra sempre do seu lado Amor Manda Megavox Confie em mim Nós Dois Juntos até o fim Nós dois Juntos Até o fim Yeah 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 Banda Megavox Agora Batida Perfeita Se tem alguma coisa que tu queira me dizer Algo que sem perceber eu fiz pra você Olha nos meus olhos e me diz quero saber Não quero correr o perigo de te perder Baby levei tanto tempo para te encontrar Sabe muito bem que esse lado é meu lugar Tudo que puder eu vou fazer pra te perder Eu só preciso que confie em mim Amor 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 Se abre comigo Eu sou seu amigo E não apenas sou namorado Amor Diga qualquer coisa Eu tô aqui pra você Pra sempre do seu lado Amor Se abre comigo Eu sou seu amigo Eu sou seu amigo E não apenas sou namorado Amor Diga qualquer coisa Eu tô aqui pra você Pra sempre do seu lado Amor Amor Amor